Fala comigo nação, aqui é a Isaac Andrade, estamos diretamente do Shopping Nova América fazendo aqui uma tomada da fila para poder retirar o ingresso Estou aqui com o torcedor do Flamengo, o Leandro, que está aqui junto comigo aguardando para a gente poder fazer a retirada dos ingressos Leandro, como é que está aí a expectativa para esse jogão Flamengo e Barcelona, Libertadores da América? É uma vitória, né? Estou nervoso pra caramba Nessa hora, já a próxima, o gol nervoso vai aumentando A gente espera que tenha resultado positivo aí, né? Aproveitar o manto de campo Graças a Deus, Flamengo. Valeu, Leandro, obrigado, hein? Mengão, com o ingresso na mão É, só felicidade, é uma vitória Eu estou aqui com o? Ricardo Afonso E com a? Maria Laura Estão animado para o jogo do Mengão hoje? Muito! Animadão, saímos de Volta Redonda hoje, 10 horas da manhã Fizemos uma Via Cruzes, mas conseguimos agora o ingresso Agora é só torcer para o Mengão, rumo ao trio da Libertadores Quer mandar um recado para alguém? Um recado para a galera de Volta Redonda E para toda a família Ecopower A maior empresa de energia solar do Brasil, beijo! É isso aí, valeu pessoal! Fala comigo nação, estamos aqui na rampa do Maracanã Começando a ver o movimento do pessoal chegando Aqui ao fundo, agora vou mostrar para vocês Está lá o Maraca, as luzes começando a ficarem acesas Dá para poder ver o vermelho, coisa mais linda Hoje o Mengão vai arrebentar aqui no Maraca E olha quem está aqui comigo, olha quem está aqui comigo É ele, Lucas Baier, se é Baier é bom Fala Lucas! Está aqui comigo agora, olha no Maraca O microfone do Flavoz é teu irmão Fala galera do Flavoz Boa noite, boa tarde, bom dia a todos Hoje é dia de jogão, primeiro jogão da semifinal Flamengo e Barcelona Flamengo entra como favorito né Isaac? Mas Libertadores, a gente sabe como é que é Flamengo vai passar Isaac, estou confiante Está em um ótimo momento E com o Renato e o Gabigol Essa galera está tão bonitrosada e é tudo nosso Estou com o Márcio Pelé da Embaixada Fazendo aqui um show, um show de acrobacias Aqui na porta do estádio E agora estamos aqui acompanhando a chegada do ônibus do Flamengo Chegada do ônibus do Flamengo Ônibus chegando agora Ônibus do Flamengo e do Barcelona Chegando aqui agora Torcedores aqui entrando para assistir o jogo do Mengão Fala comigo nação Olha a emoção aqui no Maraca Agora anunciando os jogadores do Flamengo no telão Uhuuu É o Flamengo, tricolor, tu vai virar Flamengo É o Flamengo, vai caindo, vai virar Flamengo Esse é o clima do Maracanã voltando Éh Estamos aqui no Norte com a galera do Flamengo Ónibus 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 do Flamengo Começa o jogo aqui no Maracanã Flamengo do Barcelona Vamos lá, muita emoção na volta da torcida Muita emoção O jogo tá rolando O jogo tá rolando, o jogo tá rolando O jogo tá rolando O jogo tá rolando Passamos um susto agora, pô Passamos um susto Diego tirou a bola debaixo do gol O jogo tá difícil Os caras vieram pra cima Pensei que eles iam ficar quietinhos Não, eles vieram pra cima, pô Vieram pra cima, tá ali o Diego Pra esfriar o jogo O Diego tá esperando o jogo Né? Pô, vamo ver Vizinho A bola e o levo Kraje A bola e o levo Eu juro que no Kino Não nego Bocá, a bola e a bola Marciná Je rolando, né? A bola e o levo ?! Fala na cobertura aqui no estádio e de longe, sem atrapalhar aquela figura ilustre ali do Fernando Gil, entendeu? Olha só a fera braba aqui, eu mandando um coraçãozinho lá de baixo pra vocês. É criança do UFC, é míope, pô. Tá rolando o segundo tempo. Segundo tempo rolando, o jogo tá complicado. O que você acha? A gente vai conseguir fazer quatro gols? Quem está pesando? 3x0, mais um aí do Gabigol. Gabigol. Pô, expulsaram o Rodrigo Caio? O que bagulho é esse? O que bagulho é esse? O que foi o Léo Pereira? O que bagulho é esse? 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 O que bagulho é esse Final de jogo, 2 a 0 Flamengo, poderia ter sido muito mais, duas bolas na trave, muito gol perdido, jogadores expulsos dos dois lados, mas é isso aí, muito bacana, começamos bem, ele com mais golzinho, vai levar pra Barcelona, agora é galera, torcida é lindão, volta a mão, vai aí, volta a mão, volta a mão, volta a mão, não deu né Gabi, só dois, só dois, só dois, só dois, só dois, tu perdeu o gol pra caramba, olha aí irmão, bom demais, não tem nem quem quer ver se é, volta aí, foi pra lua, hahaha Valeu Mavadão, até a próxima irmão, meu amigo Chapolin, 2 a 0 só hoje, só hoje 2, na próxima 1 a mais 2, é isso aí, vamos pra final, tranquilo, 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 aqui tá falando homem de ferro da Natal Rubenegra, 2 a 0, tá bom demais, o Marlás vai ganhar mais, tá certo, se não, pode vir Palmeiras, pode vir Galo, a gente vai ser triste, no seu lugar, valeu, tamo junto aí, manda um recado pra galera do Flavoz, Flavoz, tamo junto aí, homem é pessoal, essa foi a cobertura do Flavoz, aqui no Maracanã, depois de Flavoz, 2, Barcelona a 0, com muitos gols perdidos, mas, mas, né, lá vai ter mais, Mengão começou bem, uma final, uma mais um título, campeão mundial mais uma vitória, 2 a 0, com o Mengão, uhuuu, tô com o Maico, encontrei ele aqui na porta do Maracanã, tá trabalhando, pô, fazendo uma parada aqui, pegando as latinhas, tudo na moral, Maico, como é que é essa parada do Maracanã, tá trabalhando, pô, fazendo uma parada aqui, pegando as latinhas, tudo na moral, Maracanã, como é que é essa parada toda pra você, mano? o melhor, o melhor dia é só o dia de jogo mesmo, mas quando é Flamengo? quando é Flamengo? o que é Flamengo? a raça, amor e paixão aí, moleque, é isso aí, Maico, prazer te conhecer, bom trabalho pra tu irmão, tamo juntão, valeu, amém é o Flamengo tá ganhando, e todos estão perdendo, é o Flamengo tá ganhando, e todos estão perdendo